E aí galera, Paulo Ferreira aqui, sejam todos bem-vindos a mais um Paulo Ferreira Recomenda. E gente, hoje eu vou recomendar indicar uma plataforma que é extremamente conhecida, extremamente fácil de você usar, que vai subir aí a qualidade do seu conteúdo. Se você faz criativo para... eu não sei, o nome é esse, né? Criativo, né? Se você faz criativo para Facebook, Instagram, enfim, se você quiser, é a plataforma que eu uso e eu gostaria de recomendar. É o Canva, tá gente? Aqui eu já estou dentro aqui da minha conta. E aí galera, o interessante do Canva é que ele tem muitos templates e esses templates eles vão atualizando. Então, por exemplo, isso é totalmente grátis, tá? Tem a parte do paga do Canva, só que hoje eu vou te dar um pulo do gato aqui para você conseguir aproveitar as coisas do Canva numa qualidade muito alta, porque se você for fazer o download direto dele, se você for fazer um download direto dele, o negócio sai errado. E isso que eu estou te mostrando não é uma... você não vai hackear nada do Canva, é só uma técnica que eu uso para eu conseguir uma qualidade muito boa no Canva, tá? Então, por exemplo, você tem templates aqui que você pode entrar, você pode editar, mudar a imagem, mudar o nome. Então, por exemplo, você vê que agora a gente está com essa campanha aqui do Black Lives Matter. Então, ele já atualizou aqui, olha, já tem coisa para você utilizar. Dia dos namorados, eu vi aqui em algum lugar dia dos namorados também, que foi ontem no caso, eu estou gravando isso no dia 13. Então, gente, é isso, tá? Então, você tem várias coisas interessantes aqui e você pode clicar e ver. E eu vou mostrar aqui a vocês agora ao vivo, eu vou editar um thumbnail meu, tá? De um vídeo meu do YouTube que está aí na UAR hoje. Então, eu vou vir aqui em Home, né? Na página que eu estava. E como é que eu faço, galera? Eu vou vir aqui em All Your Designs, tá? Eu tenho... eu tenho... pronto. Eu tenho algumas pastas, só que eu estou precisando me organizar aqui melhor nas pastas, tá? YouTube, por exemplo, eu tenho aqui, mas tem umas coisinhas que não tem aqui, não. Ah, mas está lá no YouTube, pronto. Então, eu quero fazer para o YouTube. Então, eu já tenho outros feitos aqui. Então, o que é que eu faço para não começar do zero? Eu venho aqui, make a copy. E aí, agora, galera, isso aqui eu vou fazer o PFR, que é o Paulo Ferreira Recomenda 09, tá? E aí, eu vou mudar a foto, vou mudar o nome. E o tema desse PFR 09 é justamente um software. Eu vou tirar essa foto aqui, justamente um software. E aí, eu posso colocar aqui no título. Eu vou colocar aqui. Deixa eu pensar aqui. Vamos pensar com vocês. Diminuir o tamanho do vídeo. Diminuir o tamanho... Seria o tema que eu vou falar hoje, tá? Diminuir o tamanho do vídeo, tá bom, cara? Vamos escolher aqui a Thumbnail. E aí, gente, aqui eu tenho várias imagens que eu uso, tá? E aí, eu já criei, gente, Thumbnails minhas, tá? E eu vou utilizar essa daqui, por exemplo. Essa daqui. Vou utilizar essa daqui. Diminuir o tamanho do vídeo. Tá? E aí, o que é que eu posso fazer? Isso aqui é minha headline, né? E aí, essa imagem aqui que eu vou colocar, eu já sei o que eu vou colocar. Eu vou colocar justamente o tamanho... O print do tamanho do vídeo. Deixa eu entrar aqui, tá? Na minha pasta. Eu converti um vídeo nesse... Esse vídeo aqui que eu tô fazendo, galera, é justamente um vídeo de... Onde eu tô recomendando um software pra você diminuir o tamanho do arquivo do vídeo. Tá? É um software que eu uso. Então, eu já peguei um... Já peguei uma imagem aqui. Vou colocar aí pra vocês verem. Tá legal. Colocar aqui. Então, eu tenho um vídeo onde eu reduzi ele de 3,4 giga para... Eu reduzi ele de 3,4 giga para um vídeo de... E eu mostro isso, tá? Eu mostro isso, como é que você faz isso. Eu reduzi ele de 3,4 giga para um vídeo de... Cadê? Vamos lá. Vou colar aqui pra editar aqui mesmo. Para o vídeo. Tá? Vamos lá. 598 mega. Tá? Então, eu pego aqui a parte que eu quero. Agora cresço. Certo? Aqui. E aí, você vai formatar do jeito que você quer, tá? Eu vou tentar crescer aqui o máximo que der. Tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo. Eu posso colocar aqui. Os dois aqui. Eu posso tentar colocar... Olha, eu vou pegar essa matemática aqui. Vou pegar só esse igual. Que vai se der agora, tá? Pegar só esse igual. Vou colocar o igual aqui no meio, tá? Não sei se é uma boa ideia. Não, mas é uma ideia que eu tive. Então, eu vou utilizar. E você está vendo que ele é bem simples de usar, tá? Então, aqui é o meu vídeo. Opa! Diminui o tamanho do vídeo. Aqui é o meu... Aqui é o meu tamanho que eu consegui, né? E aqui do lado, eu posso colocar o logo dele. E o logo dele é o... Hand Break. Então, eu vou colocar Hand Break aqui. Eu vou colocar Hand Break logo. Tá? E aí, a gente vai ter o logo aqui nas imagens do Hand Break. É justamente esse cara aqui. Aí, o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar esse logo. Vou clicar aqui. Ver se eu consigo ele num tamanho maior. Clicar aqui. Open. Tá. Copiar essa imagem. Colar aqui. Paste. Eita. Pode não. Mas se você usar o Ctrl V do teclado, vai, tá? Se você usar o Ctrl V do teclado, vai. Agora eu pego esse Hand Break. Ele é um... Esse Hand Break é um programa open source, tá, galera? Ele é um programa totalmente gratuito. Paga nada pra usar. Pronto. E aí, fiz aqui. Vou colocar esse Hand Break aqui, ó. Atrás de mim. Beleza? Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui Send Forward. Pronto. Break. Tá? Será que eu consigo entender mesmo? Vamos tentar buscar aqui. Break. Ver aqui em imagens. E aí, eu posso usar esse artifício aqui, olha. Conturações, ferramentas, cor, transparente. E aí, ele vai me buscar as imagens que realmente são transparentes. Mas aí, eu acho que eu não vou ter nenhum Hand Break, não, tá? Nenhum logo do Hand Break, não. Só vou ter, não vou ter com o nome, não. Então, esquece. Então, deixa assim mesmo. Tá ótimo. Então, aqui eu fiz já a thumbnail do meu vídeo. Posso passar esse aqui um pouquinho pra o lado. E posso crescer mais esse carinha aqui. Vou colocar mais assim, tá? Posso colocar até mais assim, ó. Também. Coloca aqui perto de mim. E fica assim. Então, tá aqui o... Tá aqui a thumbnail do meu vídeo do YouTube. Agora, o que é que eu faço pra obter? Se você clicar aqui em Download, ele vai ter uma resolução muito baixa, de 128 por 720. É uma resolução que atende a maioria das pessoas, tá? Mas aí, eu vou... Eu deixo ele em tela cheia, porque eu tenho uma resolução grande aqui no meu monitor. Vou deixar ele em tela cheia. Vou esperar sumir esse negocinho aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Vou clicar aqui. Vou esperar sumir também. Se não sumir, no... Pronto, sumiu. E o que é que eu faço agora? Eu vou ativar o meu programa de print. E aí, eu tiro um print da tela, ó. Full screen. E aí, agora, eu tenho uma resolução de 1920. Eu tô usando o Snagit, a versão free do Snagit por enquanto, tá? Quando ele ficar pago de novo, aí eu saio dele. Agora, eu tenho o vídeo a uma resolução muito boa. O vídeo não. A Thumbnail lá no Kimba. E eu faço isso pra tudo. Eu faço isso pra post no Instagram e tal. Eu acho que a resolução fica melhor. Vou salvar aqui em... PF, recomenda. É o Handshake. E aí, eu tenho sempre uma pasta aqui de Thumbnail. Já devia ter essa pasta padrão. Então, é isso, galera. Então, é assim que eu uso pra fazer minhas artes, minhas coisas, o Kimba, tá? E aí, eu tô recomendando hoje pra vocês. Totalmente gratuito. E se você tem dinheiro pra pagar, ele é... Como é uma opção que a opção free me atende, se você tiver esse valor aqui pra pagar, olha aí que legal, ele tá em reais. R$26,00. Cara, R$26,00 vale muito a pena, tá? R$26,00 vale muito a pena. Na época que eu paguei, ele tava bem mais caro. Ele tava por R$40,00 ou R$50,00, tá? Mas, enfim. R$26,00 tá um preço muito bom, tá? Se você faz isso, se você usa muito isso, eu recomendo que você invista, tá? Inclusive, eu até agora tô interessado em investir. Eu não sabia que ele tinha baixado de preço. Enfim, galera. Procura aí o que você quer, tá? Procura aí o que você... Se ele te atende. E é isso aí, gente. Até próximo sábado com mais uma dica aqui do Paulo Ferreira Recom... E aí